Soba, tá? 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 E você usa um dólar na sua vida para dar um dólar o americano. E um dólarっていう forma de produzir e dolar com a sua vida que você quer. Então você conta sobre isso e isso você quer criar a sua vida e a sua vida. Isso tudo é importante. É uma empresa que eu possa crescer a sua vida com todas as pessoas que já pretendem. É uma empresa que já fazia esse mercado. O que eu quero dizer? Eu digo que isso não é mesmo, porque eu ando o que nós temos de me ouvir, nós temos que se muito重要 na parte do mundo da federação. A gente tem para o que, agora, se eu ando o que vai em casa. Eu não consigo, eu e de você? Isso é porque eu e tenho que pensar. E, insa-Allah, eu já conheço. A dentro da federação de nós a um laça da federação da federação, um 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 o reto do o meu isso é o nosso o seu senhor ou o senhor o senhor ou o senhor eleva a beleza do qualha o local o gobel que o é que o senhor o cheiro sarem aqui ha que tega como é a minhada a sagração inisal sanechira porque sou uma foração hanim a gatur e roughar you're on o deco e gubile que o coche into o coleca E agora eu vou falar sobre isso. Mas só está um pouco a rejeição. Você porque faz isso. E você pode colocar uma rejeição aqui. Você pode falar sobre esse vídeo. Imagine! Você pode ler uma língua mais do que você está arrumando, e você que está dizendo que você está fazendo isso. E você pode falar sobre isso, que ohmando a fechar as rejeição de falar dessa. Vale ai em E ela colorado não sope de dona haka Africa cada bola aia sopa hi Hive in so heart it market the other power in La acta kill el cut 2016 key you ali a do let the federal cool marky I can Saci or me a ai muda herada in logo hotel galiliano, will you book over kinalagi what the mother Kelly I o bvn tabarra atca in lo dvm do you group he's all we read a manila kill el calacta na la cc ice and I am gonna motorada shaka abor hallo samaya terry ten a logo chochi larga he wallon sobre had I'm a ca in guri my super so galaga hub how do you know what you do a lot of case that market as it are they O que é que Jesus disse? que eram em destino, como se estiverem em um dinheiro. O que é uma coisa para você. A gente você vê que há bilhantar 1 mil e 1 mil, o que diz isso na ideia que você faz isso�모양, isso é um bilhantar 1 mil e 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 1 mil. Isso é muito importante para você falar com 1 mil e 1 mil e 1 mil. Agora você faz isso em uma vida ali e 3 mil e 1 mil e 2 mil e 1 mil e 1 mil. o salário noさro é um nível 50 mil e4 dolar lá viz a gobel casta antezenas no but other hannynia wassene atki láraum Avalar that moita see the gola da carnal uma galã shake a day better he a dollar don't have the batter anacalMaatia dorca folica localize da moia na ya ac technicality you know how Dr. Domingos se fazer o que nós estávamos aqui. Certo de Deus. Certo de Deus. Nós estamos usando isso. Mas nós vamos dizer que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui. Nós vamos fazer isso aqui. Isso nos vamos. Já estamos falando com todos os homens. Nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui. Um ano antes de ver a nossa empresa que eles atacaram, como a escola, e esse curso foi acabado por enquanto, porque caso não, sim, aquele que ele estava pesquendo afim, quando tiveres que ficar com os espaços estes locais, você será o fã, o o fã em ter chegado, você será o fã que PLUCAS, e se torna para voltar para o governo, ela infelita um com todos os que vocês estão indo na fé na fé. Ela é uma mulher que está fazendo lhe. Ela fazenda um grande com quem a gente lhe dizia, que é que ela está fazendo isso, ela não pesca a gente. Ela está falando sobre impulsos e como ela dizia, o que ela está dizendo, ela não vai ter MUCHO do tempo. Ela dizia que é uma pessoa que está semelhante. que o nome do Sato Ishmael Warros e Guarra. O nome do Niro e Guarra. O nome do Sato Oral, ele disse aSD, quem não faz isso? Mas a gente falou assim, o que todos nós conseguimos dizer para dizer sobre isso? É que ela não faz isso. A gente não faz isso. Uma gente, ela é uma memória de Itopia, é uma memória. Se inscreva no canal no canal! Porque você não precisa de uma vida e você pode ver o vídeo. O que você quer fazer isso? Um vídeo para você que você se fornece, por um efeito, isso quer ser um vídeo e você pode fazer isso. E você já vê o vídeo e você vai, você tá falando? Eu não sou o que você quer dizer isso. E dizem que o governo para obter de todos os jovens A vasta o Grupo. O ministro dele é muito importante. que era muito importante ao todo todo. E eles eram sempre capazes, mas que eles eram sempre precisas de dizer. Eu não sei, mas que nós. É o fadereiro que a gente tira. No segundo lugar com esse o que ele está. Eles falam o desafio. A gente fala que a gente não sabe. Se é uma história de que se lembra, é uma coisa que ele não sabe sobre isso, e é que o que ele não sabia, se não sabia. Se o que ele não sabia, ele não sabia mais sobre isso. Se o que ele já disse, ele não sabia que ele não sabia que ele não sabia. Para mim cada um dos anos, o tempo atrás de mim, nós estávamos. Ok. E agora, se você for uma liga, quando você for um dia, você pode ter conselhado para outras coisas por isso. Certo. E então, eu falo. Enquanto isso, eles devem dizer que o povo é um povo, né? Então então, eles devem dizer, que não, então eles devem dizer. Eles devem dizer, que o povo é um povo, eles devem dizer que, nós podemos dizer que, eles devem dizer isso, eles devem dizer, que sempre devem dizer, que não. . . é que a gente tem certeza de que a gente tem dentro e a gente tem que sentir. Eles tem que entender e ter que ser essas coisas a gente. Mas o que é a gente que tem a vida no nosso reza é um filho de uma mulher? O que é que é que ele faz isso? A gente tem que viver com um grande amor com você e nos anos a falar com isso, que a gente trabalha nesse mundo com uma mulher só, a gente se внимание e que o homem recebe esse trabalho. Você responderá esse Pak. A gente sempre brilhou para você. Esselande a receber um sakinso ass wilrando suas pilhas, para que não seja nada de fazer. E com seus pares facilita muito para você. No âmbito, não sei se você é um trabalho. Aí você vai se descer com você. Mas, se você não fosse uma mudança. Você fez um depo. Váhá ser um depoente. Ela é um depoente. Dizem que a gente não vai, porque são mais detalhados, eles vão entrar pra se derrotar. Quando você faz um telefone, ela diz você fala que não está batendo. Ela diz, ela diz e diz, eu não entendi como camera. a minha coisa é essa coisa que você quer dizer que você quer dizer, você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer Olha lá, olha aí, olha lá, olha aí no man, olha aí Cara, olha aí Essa coisa vai ser muito bem Estou muito bem a gente a ver Eu acho que isso não é Eu vou eu não se respeito Eu não fui aqui Eu não fui aqui Eu não fui aqui Como eu fiz, eu não fui aqui É, eu não fui aqui Eu não fui aqui Eu fui aqui Eu não fui aqui a gente que tomei, você discorda ou me lembra, eu vou alba, eu vou alba شخصmente o filho de mim porque você é meu filho Ele vai ser uma pessoa que se torna em trás da cabeça Sin2, Deus o Senhor, o bom, o Senhor Jesus, Deus! Então, as todas as homens, as pessoas, que você falou, suas caras, ou você vai te falar em casa você vai de trás. Se você te ver, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Eu não priei a dizer que você tá falando e eu sei a pessoa que você conhece essa palavra Mas nos Sixto o que você tá falando em Mala T Craig Eu tenho que falar de que eu sou Eu tenho que falar de que eu sou Eu tenho que falar de que eu não tenho Então eu não tenho que falar para você Porque eu quero, eu sou Eu não sou Eu faço essa palavra Eu acho que eu estou falando i amãe o rei, mas do que diz o Senhor, e nós amamos o armona bankas com um praquete, mas não há mais praquete, não há mais. Mas não tem dinheiro, mas não mas ganhar dinheiro, mas doe-me. como Deus está chegando, 갔ou pela sua vida e quem conta é tudo o mundo do que o mundo entendeu? Eles estão falando news inshallah, agora eles estão a ensές a vida do mundo. Obrigado, irmãos e vocês cleanem para a vida. Os irmãos estão ver o mundo dizendo que não é porque não estão a vida. Isso é a verdade. A verdadeira coisa do mundo, não é a palavra? Os irmãos vão dizer que isso é o que. Quando eles viram que o filho lhe disseram. Então você pode fazer isso. Se você quiser falar sobre isso. Mas isso não está funcionando. Isso não está funcionando. Você vai dizer que isso eu quero dizer. Você vai ter que o que vocês têm. In-Shá-A-Llá. Nós vamos dizer que nós temos os quaisquer por quê. A Crição da Crição. A Crição da Crição. A Crição da Crição da Crição. Não é possível? Somali ou não tem que voltar a Crição da Crição. Então, a gente que quer dizer, o que é isso? A gente que quer dizer, como esse, ele está aclamada na vida. Então, a gente que quer dizer que o maras dessa vida, O mundo Então, a gente quer dizer, E um prazer no ser mais importante. Eu não tenho que falar, porque eu não tenho vontade de usar, ou por dentro nem um eu não tenho vontade. Mas esses dos anos o mundo são muito mais de ser um alquiler São o alquiler Eles não se preocupam Eles não se preocupam Mas, eles precisam de ter que-se Eles não são ficando Eles precisam da minha vida Eles não podem ser felizes Esse é o trabalho Relativamente para o próximo 17 de semana insha'Allah e não acreditei e não acreditei e não acreditei que não acreditei insha'Allah e dê-lhá Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh